Música O Saber Direito desta semana com a professora de Direito Penal, Soraya da Rosa Mendes. O curso é sobre Direito Penal e Gênero. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.just.br Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito. Essa é a segunda aula do curso de Direito Penal e Gênero. Eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes, sou doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora titular do Programa de Mestrado em Direito do Instituto de Direito Público, o IDP. Nós estamos, ao longo deste nosso curso, trabalhando com Direito Penal e Gênero. E nós não temos como trabalhar com Direito Penal e Gênero se não tomarmos já de início uma das primeiras e mais candentes discussões do Direito Penal, que são justamente aqueles delitos relativos à dignidade sexual. Aliás, é importante mencionar que nós tivemos uma modificação não tão distante. Na verdade, duas grandes modificações. Nos anos de 2005 e 2009, muito daquela configuração dos delitos sexuais foram todas modificadas na nossa legislação penal. E essas modificações, elas dizem respeito a, num primeiro momento, a uma perspectiva de análise completamente diferente. Como nós já tratamos ainda no nosso encontro anterior, falando a respeito de gênero, é de se notar que, antes, quando falávamos dos delitos sexuais, falávamos de delitos contra os costumes. Hoje, não falamos mais de delitos contra os costumes, mas de delitos contra a dignidade sexual. Ou seja, nós tiramos a nossa nova conformação jurídica, ela retira daquela que era a titularidade da família, ou seja, o costume, os bons costumes, e coloca o indivíduo no centro. Somos todas e todos indivíduos que precisam ser respeitados na sua integridade física, na sua dignidade sexual, na sua integridade, na sua integridade psíquica. Isso é fundamental. Agora, algo que é também bastante recorrente ainda, tal como nós já tratamos em um encontro anterior, é de que a violência sexual, notadamente contra as mulheres, nós sabemos que a violência sexual hoje, tal como está disciplinada, desde lá, o artigo 213 do Código Penal, ela atinge tanto homens quanto mulheres. E nos demais dispositivos todos, nós assim vamos encontrar. Entretanto, nós percebemos ainda uma invisibilização dos efeitos violentos da violência sexual, ou dos efeitos violentos dos crimes contra a dignidade sexual. De que maneira e em que perspectiva? Nós vamos chamar um processo todo que se desenvolve, a partir do momento em que é cometido um crime contra uma vítima, um crime de violência sexual contra uma vítima, como um processo de vitimização. O que é esse processo de vitimização? Eu posso já dizer de antemão que existe uma certa seletividade do sistema. Nem todos e todas são considerados pelo sistema vítimas. Como assim? Eu, de uma forma geral, fiz uma menção, ainda no nosso encontro anterior, a respeito de uma situação de uma prostituta estuprada, e que as perguntas que eram feitas a elas eram todas questões relativas à sua condição. Ou seja, é garota de programa? Bom, então se é garota de programa, se é prostituta? Enfim, tudo isso nós percebemos. Ou seja, há uma escolha do sistema em quem será vítima ou não será. Normalmente, nós encontramos os delitos contra a dignidade sexual ainda muito daquelas concepções que nós vemos ainda reiteradas de alguma forma na doutrina, na jurisprudência, não de forma explícita, mas de uma forma bastante sensível. Por exemplo, se foi estuprada, onde estava? Em que horário era? Que roupa estava vestindo? Ou seja, a condição de vítima vai depender de uma consideração que diz respeito à própria vítima. Eu vou chegar a mostrar a vocês, jurisprudências, mas de antemão posso dizer que, na regra geral, ainda está no imaginário, e estando no imaginário isso se reflete também nas ações do Poder Judiciário, a ideia de que existem pessoas mais ou menos merecedoras de proteção. Essa ideia de pessoas mais ou menos merecedoras de proteção é aquilo que nós vamos chamar de seletividade. E esta seletividade é uma seletividade que, no processo de vitimização, vai ter três etapas fundamentais. Nós vamos falar de vitimização primária, de vitimização secundária, de vitimização terciária. O que seriam cada uma delas? Primeiro, a vitimização primária, ela se dá a partir da construção do próprio delito praticado. Ou seja, a pessoa, ela já é vítima a partir do momento em que a sua integridade física, e nós não podemos deixar dizer física, psíquica, ela é aviltada com aquele ato criminoso. Então, alguém que sofre um estupro, eu poderia tratar aqui de vários outros delitos, todos eles, todos eles, delitos contra a dignidade sexual. Mas vou tratar notadamente do artigo 213, que nós vamos tratar, portanto, do estupro. A pessoa que sofre o estupro, ela já é vítima num primeiro momento, daquele ato, daquela conduta considerada criminosa. Mas esse processo de vitimização, ele não se esgota aí. O processo de vitimização, ele também se dá num segundo momento, naquela que é a vitimização secundária. E o que é a vitimização secundária? É todas as vezes que aquela pessoa que já é vítima, ela precisa novamente colocar-se diante de uma determinada autoridade, ou dentro de um sistema todo, para a sua oitiva, para reiterar aquela que é a sua versão. Vejam vocês, a pessoa, a menina, vou tratar aqui de mulheres, a menina lá dos seus 18, 19, 20 anos, é estuprada ou sofre uma tentativa de estupro. E ela tem, sofre diversas, nessa tentativa, diversas lesões, e além de todas as lesões que, enfim, vai carregar ao longo da sua vida. Mas, essa menina, ela sofre um primeiro momento, que é esse primeiro impacto. Esse impacto com a violência que foi praticada. Existe uma violência, claro que nós temos diversos níveis de violência, mas uma violência maior do que essa, porque essa, como eu vou construir, e vou demonstrar a vocês, é a violência da subjugação do outro. Ela vai até a delegacia de polícia e registra a ocorrência. Então, ela conta a sua história. Na delegacia de polícia, ela é ouvida pelo delegado, pela delegada. Ela conta de novo a sua história. Ela é chamada em juízo e ela conta de novo a sua história. E cada vez que ela conta de novo essa sua história, ela conta essa história, revivendo todo aquele evento que foi contra ela praticado. Claro que vocês podem dizer, e eu vou concordar com isso, que isso é o natural em quaisquer delitos. Se você sofre, se você é roubado, é um crime de roubo, você também vai à delegacia, registra a ocorrência contra o seu histórico. Nós não estamos falando de qualquer delito. Nós estamos falando de algo que interfere na própria formação do indivíduo, ou na possibilidade daquela mulher continuar a sua forma de vida tal como era antes. Bem, esse processo todo é um processo de vitimização e é um processo de violência institucional. Ou seja, é uma sobrevitimização que vai ser causada por essas instâncias todas formais do controle social. E esse processo todo, ele não vai se esgotar aí. Porque além deste processo de vitimização, no momento em que recebe, no momento em que é vítima daquela violência, no momento em que chega até o sistema de justiça criminal e reiteradamente tem de afirmar a sua versão, e sofre todas aquelas que são as perguntas e os questionamentos também decorrentes de papéis que ela deveria ou não ter desempenhado naquele momento, ou seja, que roupa que estava, onde estava, com quem estava, nós temos ainda a vitimização que é feita pela própria sociedade como um todo, ou a vitimização terciária. Ou seja, no momento em que esta mulher, ela passa a ser julgada. Vou contar uma, e depois vou retomar esse exemplo, mas é algo bastante conhecido. Algum, cerca de um ano ou dois atrás, um ano atrás, você falou muito a respeito dos vagões, do abuso sexual nos vagões, de transporte coletivo, enfim, em vários lugares do Brasil, algumas alternativas foram adotadas com relação a isso. Mas, enfim, muitas vezes a afirmação que nós escutávamos a respeito das vítimas era a hora, mas se sai às seis horas da manhã com uma calça desse tipo, com uma saia de tal tamanho, está esperando o quê? A sociedade também, de uma certa forma, revitimiza. Ela também traz, e isso é um movimento de duas mãos, ela também traz a vitimização daquela pessoa que já foi violada, que está passando por instâncias formais de controle social e que está sendo revitimada, com a reiteração daqueles que são estereótipos de gênero. Esses são estereótipos de gênero de uma forma bastante clara. Acho que em todas as discussões que nós temos a respeito de violações aos direitos das mulheres, a violência sexual ainda é a que mais traz essa reiteração de estereótipos de uma forma bastante específica. Bem, nós temos alguns aspectos marcantes da violência sexual. Que aspectos marcantes são esses? Vejam vocês que nós temos dados de 2013 do Departamento Penitenciário Nacional. E eu quero utilizar o ano de 2013 como um ano paradigma. No ano de 2013 foi elaborado o 8º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E nesse 8º Anuário Brasileiro, houve o registro de 50 mil, e vou ler o número, 50 mil, 320 casos de estupro, incluindo homens e mulheres. Depois a gente faz essa diferenciação aqui, que a gente vai ver que é bem menos de homens, por óbvio. Mas são 50 mil estupros em um ano. Todos esses registrados nas delegacias de polícia, ou seja, são boletins de ocorrência. Consumados são 25 estupros consumados para cada 100 mil pessoas no ano de 2013. Tem um número aqui, relativo às tentativas, que são 5.931, ou seja, 2,9 por cada 100 mil habitantes. Estima-se que apenas 35% das vítimas de estupro levam este delito ao conhecimento das autoridades judiciárias. O que significa dizer que a estimativa relativa aos delitos de estupro é de que sejam, por ano, e o ano de 2013 assim relata, 140 mil. Ou seja, são 140 mil casos de estupro ano. Bem, esses são os dados do 8º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Se nós utilizarmos uma outra base de dados, que é a base de dados do Departamento Penitenciário Nacional, nós vamos verificar que até este mesmo ano de 2013, nós tínhamos um outro número, um outro número bastante significativo de condenações a respeito de estupro. Vejam vocês que, segundo os dados do Departamento Penitenciário de Segurança Pública, existem, no ano de 2013, até o ano de 2013, 13.902 homens presos por crime de estupro. 78 mulheres, porque é possível que o sujeito ativo seja mulher. Ou seja, 13.980 pessoas presas pelo crime de estupro. Ora, se nós tomarmos em consideração que o número de registros de ocorrências policiais é um número que chega a 50 mil, que a estimativa é de que chegue a 140 mil, porque só 35% das vítimas levam ao conhecimento das autoridades policiais estes crimes, e que nós temos somente 13 mil pessoas cumprindo pena pelos delitos de estupro, alguma coisa não está bem no sistema. E este não estar bem é justamente aquela que é a invisibilização que eu falava anteriormente, os estereótipos de gênero. Por que estas mulheres não acessam o sistema de justiça criminal? E de que forma elas são tratadas no sistema de justiça criminal? Isso é o fundamental. Então, essa é a conformação. Quero já deixar claro, não sou defensora de recrudescimento penal, não faço parte de nenhum movimento punitivista que entenda que o direito penal é solução para todas as demandas e que com o direito penal nós resolveríamos todas aquelas que são as questões relativas a esses processos de vitimização e revitimização. Não me parece isso. Mas, por um outro lado, é significativo que o sistema opere, por um lado, com demandas como esta, de uma forma tão baixa, tão deficitária, que, por um outro lado, por exemplo, tenha uma capacidade muito grande de prender muitas mulheres por conta de pequeno tráfico de drogas, pelo pequeno tráfico, pela entrada no presídio, ou por outros crimes patrimoniais, que é como os próprios dados do Dependemonstra. Algo aqui demanda uma lente de gênero. Acho que chega no momento agora para que nós tenhamos uma pergunta dos nossos estudantes. Quais são os principais efeitos da violência sexual para as mulheres? Essa é uma questão fundamental, porque nós não estamos falando de um crime que ali se esgota. Nós podemos dizer que é um crime instantâneo. Tá, é um crime instantâneo. Ponto. Essa é uma consideração de ordem jurídica, técnica jurídica. Mas nós estamos falando aqui de efeitos que são efeitos permanentes. Efeitos permanentes. Ou seja, nós temos determinadas sequelas que preponderam no campo da psique, no campo da construção desta mulher, principalmente, desta mulher ao longo dos anos. Os efeitos, eles são, portanto, todos relativos à violência psicológica, física sofrida, que vão se refletir no quê? Baixa autoestima e autoimagem, insegurança, propensão à depressão. Eu não sou da área de saúde, mas todas aquelas pesquisas e todos aqueles estudos que me foi possível ler até este momento, relativos aos crimes sexuais contra as mulheres, eles demonstram que não existe a possibilidade de que alguém passe em colume em relação a um delito como esse. Aliás, quase ninguém passa em colume a diversas espécies de delitos ou a maior parte deles. Mas o delito sexual, não. Ele deixa marcas fundamentais. E estas marcas fundamentais que se refletem na autoestima, na possibilidade de seguimento da vida, na propensão à depressão, elas são todas elas efeitos danosos e também efeitos danosos com os quais o sistema não só não trata, mas que acaba potencializando os mais. Para lembrar de um caso também envolvido em um processo judicial. Duas meninas, e que tem relação com todos esses estereótipos, duas meninas encontraram-se com outros dois rapazes e foram para a beira de uma cachoeira, aqui numa região muito próxima de Brasília. Isso quando tinham 15 anos. Encontraram-se com esses rapazes e lá, num determinado momento, já houve uma discussão e os rapazes foram embora. As duas meninas ali ficaram. Nisso, chegou um carro com quatro homens. Esses quatro homens sucederam-se em atos para estuprá-las. Elas foram estupradas pelos quatro. Isso foi quando elas tinham 15 anos. Passados dez anos, dez anos, dez anos, dez anos, estas meninas, agora já mulheres, com 25 anos, cada uma delas, foram chamadas em juízo para que prestassem o seu depoimento como vítimas. E isso é muito significativo desses efeitos que me foram perguntados aqui pelos nossos estudantes. Quando chegaram em juízo, imaginavam a magistrada, segundo o seu relato, que elas não lembrariam exatamente o que aconteceu, que algo poderia falhar naquela memória. E elas lembravam exatamente tudo o que tinha acontecido. Porque ninguém esquece uma violação deste teor. Elas relataram com riqueza de detalhes exatamente como esse ato brutal havia acontecido. E não só relataram, e agora para arrematar essa história e fazer aqui a correlação com a pergunta, elas não só relataram como elas foram perguntadas na sequência pelos advogados dos réus. Mas o que vocês estavam fazendo na beira de uma cachoeira? Estavam de biquíni? Que horas era isso? Ora, essa que é a grande questão quando nós tratamos dos efeitos e deste processo todo de vitimização, revitimização em todos esses três aspectos que nós trabalhamos. Ou seja, há sim uma tendência a um trabalho que é uma tendência a um trabalho do sistema de justiça criminal destinado a não considerar a vítima. Em alguns casos, desqualificar a vítima mesmo. Mas não considerar a importância fundamental que tem a vítima nesse processo como um todo. Enfim, temos alguns aspectos marcantes da violência sexual, portanto. Primeiro, o problema da subnotificação, como já citei, de acordo com os dados lá remetidos. Constrangimento, humilhação, medo da reação de um parceiro, de familiares e vizinhos. A ameaça do agressor, a gente não pode esquecer que muitas das violações sexuais, elas ocorrem dentro dos lares. E que, portanto, o medo do agressor, se esse agressor é o pai, é o padrasto, é o irmão, isso também é um fator inibitório. E a questão fundamental, agora, pela construção de gênero, que é o medo de não ser acreditada. Algumas doutrinadoras estudiosas dizem, e me parece que com absoluta correção, que nós somos treinadas, as mulheres são treinadas a sentir culpa. E esse processo todo de vitimização, ele é um processo todo que reflete isso. Então, no trato, na conversa com as vítimas, no momento em que elas prestam seus depoimentos, no momento em que tomamos contato com elas, nas pesquisas que fazemos, a vítima sempre se pergunta, será que eu não fiz alguma coisa de errado? Por que eu estava naquele lugar? Será que eu não sou responsável por isso que aconteceu? Então, esses elementos todos, o medo, o constrangimento, a humilhação, todos eles são um conjunto ao qual se soma algo que é fundamental na construção mesmo das mulheres. que é esta construção, para que não tenha, ou melhor, para que acabe sentindo que ela é de alguma forma culpada daquele ato praticado. Talvez eu precisasse dizer, mas vou reafirmar, o estupro, a violência sexual como um todo, a violência sexual como um todo é uma grave violação de direitos fundamentais e de direitos humanos. A professora Eliette Safiotti tem uma, que é uma das, já nos deixou, mas uma das grandes feministas nesse país e estudiosas da temática da violência contra a mulher de uma forma geral. Ela já escrevia isso ainda, lá na década de, das décadas de 80 para 90, que a violência sexual, ela é um fenômeno universal. Ela atinge todas as classes sociais, ela atinge todas as etnias, as religiões, as culturas. Recentemente, os jornais, os telejornais deram conta do sequestro de meninas e de que algumas resgatadas estavam grávidas, todas elas sequestradas para fins de escravização sexual. Não é uma realidade que nós vivemos no nosso país, mas nós vivemos, infelizmente, no nosso país, e nisso os jornais também nos trazem informação, de violações sexuais que são cometidas contra grupos, aliás, organizadas por grupos contra mulheres, ou seja, estupros coletivos, então, organizações como essa. Então, isso é bastante, ainda é bastante claro. E claro é que, infelizmente, é um fenômeno que não faz distinções de classe social, de raça, de etnia. Portanto, nós temos essa prática como uma prática que vai dos espaços públicos aos espaços privados. E aquilo que está no espaço privado sempre com uma maior dificuldade, e maior dificuldade mesmo, de comprovação. A violência sexual, e é importante que a gente deixe bastante claro isso, até para que a gente possa repensar os nossos próximos encontros, que vai ser sobre a violência doméstica familiar, ela frequentemente está associada à violência cometida por parceiros, por namorados, companheiros, ou seja, por algum agressor que é íntimo. Aliás, a gente vai ver essa característica, ela é fundamental lá no nosso quarto encontro, quando falarmos do feminicídio. Isso também vai ser bastante marcante. Então, a violência sexual, ela frequentemente não significa que não ocorra no espaço público, mas dentro do espaço privado, vinculado a esse que é um agressor, que tem um convívio comum com a vítima, que tem um espaço comum com a vítima. Outra questão que é fundamental, que é a baixa ocorrência, de acordo com aquelas que são as considerações maiores que se faz com relação aos delitos sexuais, que é, em alguns casos, a baixa ocorrência de danos físicos. Como posso explicar isso de uma forma melhor? E talvez de uma forma bastante rude, mas talvez não encontre outra figura. Existe uma vítima perfeita. Que vítima perfeita é essa? A vítima perfeita é aquela vítima que vai apresentar alguma lesão. Porque se apresenta lesão, é sinal que resistiu. E é sinal que realmente aquele ato foi efetivamente praticado. Nós temos uma grande dificuldade de compreensão ainda daqueles atos de violação sexual, que são atos de violação sexual que não deixam danos físicos. Uma outra situação, um outro caso. Nós temos também reportado em processos judiciais, por exemplo, o fato da vítima percebendo que o estupro era iminente olhar para o seu agressor era iminente olhar para o seu agressor e dizer Então, por favor, se preserve, use o preservativo. E isso ser utilizado no processo para desqualificar e dizer que não houve crime de estupro. Porque, afinal de contas, ela teve um processo de interlocução ali com o seu agressor. Ora, na verdade, era uma tentativa de redução de danos e de danos bastante sérios. Mas, foi considerado e é considerada como uma forma de utilização por parte da vítima de uma mediação que mediação é essa que faz com que a possa se desconsiderar, e nesse caso se desconsiderar, aquela que é a atividade, aquela que era a conduta criminosa daquele agressor. Vejam como é difícil, e tratar da violência sexual, ela é sempre uma temática difícil. Eu tenho bastante cuidado, até porque, normalmente, esses fatos todos são fatos que acabam, de alguma forma, provocando reações, que são reações em pessoas que têm. Pessoas conhecidas que já passaram por uma situação como essa, ou de mulheres que já passaram por uma situação como essa. Normalmente, em relação às mulheres adultas, nós temos a grave ameaça como um elemento fundamental. Normalmente. Então, as mulheres adultas, quando vítimas de violência sexual, normalmente, isso se dá através da grave ameaça. Violência ou grave ameaça? Mas, para que fiquemos nesse primeiro ponto, através da grave ameaça. Quando nós falamos de violência sexual em relação às crianças, nós já estamos falando de violência sexual, que vai ser, a partir de todo um complexo de sedução e de envolvimento gradativo. Ou seja, de uma violência que vai ser estabelecida a partir de uma série de conquistas. O ato da ameaça, da violência que se dá em relação, mas não que se exclua isso, que é em relação às crianças. Mas, o ato da criança, da violação contra a criança, ela se dá a partir de uma série de contextos. Que pode ser esse contexto todo de sedução, ou mesmo um contexto de constrangimento naquele âmbito familiar. Essa é uma questão importante também, porque vai ser importante em termos probatórios. Creio que tenhamos uma outra pergunta dos nossos estudantes. Como a doutrina penal tem abordado a violência sexual contra as mulheres? Eu já dei alguns indicativos a respeito disso, e falando da doutrina penal, eu já mencionei do nosso projeto de pesquisa sobre violência simbólica e os delitos contra a dignidade sexual. Infelizmente, nós temos algumas considerações que acabam sendo todas elas muito danosas em relação ao respeito à integridade física e psíquica das mulheres. Nós vamos encontrar, por exemplo, referências ao beijo lascivo. Lá o artigo 213 do Código Penal fala, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à prática da conjunção carnal ou atos libidilosos. Quando a gente trata da conjunção carnal, aparentemente, é algo menos complexo. Embora tenhamos na doutrina também algumas referências que são referências ao não inequívoco. Deixo isso de lado agora só para tratar dos atos libidinosos. Mas vamos ver, por exemplo, beijo lascivo. Então, beijo lascivo é aquele que o indivíduo, o agressor, ele toma da vítima de uma forma bruta, de uma forma bruta e toma aquele beijo. Nós temos alguns problemas com relação a isso, essa consideração do beijo lascivo, enfim, a isso já temos discussão na jurisprudência e na doutrina sobre isso. Mas, alguns doutrinadores vão dizer, beijo lascivo é aquilo que causa inveja ao outro. O beijo lascivo, portanto, é algo que demanda uma certa discussão. Porque nós temos algumas referências. Por exemplo, será que é possível que alguém tome de qualquer um outro, de qualquer uma outra pessoa, o seu corpo sem autorização? É lógico que a gente vai discutir e, posteriormente, vamos fazer algumas considerações a respeito de proporcionalidade disso. Mas, é muito importante que se tenha ideia de que nós estamos tratando do respeito ao outro. Beijo lascivo não é um beijo que causa inveja ao outro. É algo que viola a integridade do outro, que viola a dignidade sexual do outro. Essa é uma das referências que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar várias outras. Várias outras. Portanto, a doutrina, ela ainda precisa ser modificada, ela ainda precisa ser atualizada, ela precisa de uma perspectiva de gênero. Lembram que nós falamos, ainda no nosso encontro anterior, a respeito daquela que é uma imposição, porque o Brasil é signatário da convenção para ele punir e erradicar toda a forma de violência contra a mulher e da convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação da necessidade de que nós tenhamos uma modificação em nível educacional em todos os níveis. Bom, se nós precisamos dessa modificação, também a doutrina precisa ter a referência de gênero como primordial, a ponto de não colocar de forma estereotipada, porque são estereótipos de gênero, aquelas que são as posturas relativas às mulheres de uma forma geral. Dentro dessa perspectiva de estereótipos, eu falava também da construção de uma vítima ideal. Ou seja, aquela vítima ideal é a que apresenta lesões. Infelizmente, apresentar ou não lesões vai determinar também o maior ou menor acolhimento dentro dos serviços de saúde, dentro dos departamentos médicos legais, dentro das delegacias. Ou seja, essa construção da vítima ideal, que nós passamos ali falando a respeito da mulher e das crianças, essa construção, ela vai trazer no âmbito da persecução penal, aquilo que nós vamos denominar como genitalização da violência sexual. Que são todos esses atos, outros, que podem ser, de acordo com alguns, ou de acordo com como se coloca na práxis judiciária, atos a serem desconsiderados, ou atos a serem desclassificados para condutas de menor importância. Bem, essa ideia de uma vítima ideal, ela faz como alguns estudiosos da área de saúde demonstram, que nós tenhamos, por mais incrível que possa parecer, no âmbito do sistema de saúde, uma diferença fundamental entre aquilo que está, aquilo que ocorreu e aquela que é a forma de acolhimento. Existe uma doutrinadora, uma pesquisadora da área de saúde, que vai dizer o seguinte, a violência sexual passou a ser a única interface entre a saúde e a justiça, em que um boletim de ocorrência policial ou exame pericial, são colocados adiante da assistência imediata à saúde. Ou seja, a vítima, ela é menos considerada em situações como essa. E essa é a demanda fundamental por uma análise de gênero. Ou seja, que nós tenhamos um cuidado, um trato, um processo de escuta fundamental. Ou seja, é preciso que os operadores e operadoras do direito estejam preparados para a escuta, estejam preparados também para evitar um processo, que é o processo de revitimização, que vai acontecer pelo simples fato da vítima ter de reiteradamente repetir a sua história, mas também pelo fato de que essa repetição da história pode ser ainda de forma mais agressiva no momento em que o depoimento ele é tomado. Nós temos alguns outros fatores que são agregados e que são importantes para a consideração da violência sexual no âmbito judiciário. Três fundamentais. Primeiro, eles reproduzem as desigualdades de gênero, as desigualdades entre os gêneros. Eu vou ter a oportunidade de falar mais especificamente desse distanciamento dos direitos fundamentais, mas posso já de antemão dizer, e a jurisprudência assim tem apresentado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de que não se confira de forma alguma, seja pela decisão judicial ou mesmo pela determinação por aquilo que está previsto em termos políticos criminais, de uma proteção deficitária. Ou seja, existe um direito à proteção que precisa ser garantido. E este direito à proteção, que precisa ser garantido e respeitado, é um direito, é o portanto, o direito lá, em uma instância maior, ainda nos marcos da convenção, o direito a uma vida livre de violência, mas que nesse caso aqui especificamente, vai dizer também com o trabalho, que vai ser o trabalho da investigação policial, o trabalho que vai ser desenvolvido durante o processo de persecução penal, lá no âmbito do judiciário, e enfim, com a sentença que vai ser trazida. Bem, nós temos, então, na jurisprudência, uma reafirmação de determinados estereótipos. Mas antes disso, eu acho que nós temos mais uma pergunta, que é uma pergunta dos nossos estudantes. Não existe uma desproporcionalidade quanto às diferentes condutas que podem ser consideradas crimes de estupro? Na realidade, existe. Existe, sim, uma desproporcionalidade. Uma desproporcionalidade bastante grande. E alguns ultrinadores vão trazer essa desproporcionalidade como algo que faz com que determinadas condutas, tal como a gente falava antes lá do beijo lacivo, sejam condutas consideradas de menor gravidade. Por quê? Porque lá no artigo 213 do Código Penal, ele traz que tanto a conjunção carnal quanto os atos libidinosos diversos da conjunção carnal têm o mesmo patamar de pena, de 6 a 10 anos. Bem, nós temos, claro, a considerar que determinados atos podem ser atos de menos gravidade do que a conjunção carnal, do que a relação sexual forçada. Entretanto, nós precisamos considerar também que essa desproporcionalidade, ela não pode ser resolvida a partir da desconsideração daquele ato que foi praticado contra a vítima. Em que situação nós temos isso e bastante corriqueiro? E até eu já cheguei a mencionar. Por exemplo, a situação do chamado abuso sexual no transporte coletivo. Bem, o que aconteceu e tomou aí o conhecimento de todos? Situações em que, até de uma forma organizada, muitas vezes pelas redes sociais, mas que os homens, aproveitando-se da situação de um transporte coletivo que é deficitário no nosso país, enfim, mas que de qualquer sorte impõem uma proximidade bastante grande entre todos e todas que estão dentro do transporte, acabou causando, acaba dando ensejo para a prática de um crime que seria, em princípio, um crime de natureza sexual. Bom, alguns doutrinadores vão dizer que um ato como esse, esse ato desses agressores dentro do transporte coletivo, não pode ser considerado estupro. Mesmo porque esses atos até cheguem ao ponto de serem atos considerados atos libidinosos. Na verdade, eles deveriam ser desclassificados para a importunação ofensiva ao pudor, conforme está na lei de contravenções penais, ou mesmo para ato obsceno, em razão do princípio da proporcionalidade. Ou seja, encostar em alguém e ter o corpo muito próximo de alguém não é o mesmo que a conjunção carnal, não é o mesmo que uma relação sexual forçada. E que, portanto, em função da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade, deveriam ser considerados desclassificados estes outros atos. Essa é uma situação difícil de ser tratada. Como eu disse antes, eu não tenho uma posição punitivista no sentido de que o direito penal é a resolução para todas as demandas e de que o recrudescimento penal seja a alternativa melhor. Entretanto, entretanto, é de se considerar que a lógica que se informa, a própria modificação daquilo que está previsto no Código Penal, ou seja, de deixarmos de tratar da violência sexual como um crime contra os costumes, para tratarmos a violência sexual como um crime contra a dignidade da pessoa humana, faz com que precisemos compreender que, no momento em que o corpo de alguém é violado, neste momento, nós não podemos mais desconsiderar que aquela violação possa ser de menos gravidade do que outra. Isso dá ensejo a outras demandas. A jurisprudência do nosso, do STJ, trouxe já alguns elementos fundamentais para a compreensão deste delito deste delito de uma forma diferenciada. Notadamente, nós temos um habeas corpus, um recurso especial, melhor dizendo, da relatoria do ministro Rogério Schietti, que é fundamental para uma redefinição do papel da vítima, do papel da vítima e da consideração que se deve fazer em relação à vítima. Gostaria de deixar gravado para que fossem feitas posteriores pesquisas por todos vocês, é o recurso especial 127-64-34 de São Paulo, da sexta turma, cuja publicação ainda foi no ano passado. Toda essa nossa demanda, portanto, toda essa discussão, portanto, uma discussão sobre a violência sexual, ela demanda um olhar de gênero. e o que nós buscamos fazer aqui, ao longo dessa nossa discussão, foi a de encontrarmos as melhores alternativas para não reivitimização das mulheres, não são só as mulheres, nós sabemos disso, mas das mulheres no âmbito do sistema de justiça criminal. Ele é seletivo, ele é seletivo, mas nós, ainda trabalhando dentro desse pequeno espaço que temos, nós precisamos buscar uma modificação completa a respeito daquelas que são as considerações maiores de parte do Poder Judiciário. Então, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nós temos um acordo muito interessante, muito importante, sobre essa perspectiva de modificação daquela compreensão do que é o papel da vítima, ou, melhor dizendo, de como a vítima deve ser considerada. Nesse recurso especial que deu conta do atentado violento ao pudor, e eu vou fazer a leitura bastante rápida aqui da emenda do acordo, nós tivemos uma consideração a respeito de uma vítima, nesse caso, menor de 14 anos, mas que foi considerada lá no primeiro momento ainda da decisão de primeira instância como alguém não merecedora de credibilidade do Judiciário. Vejamos o seguinte, recurso especial o atentado violento ao pudor, vítima menor de 14 anos, presunção absoluta de violência, delito perpetrado pelo padrasto, recurso especial provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor, referida à antiga redação do artigo 24 alínea A do Código Penal, quando a vítima não for menor de 14 anos. No caso sob exame, o recorrido praticou por diversas vezes atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, sua própria enteada com 13 anos de idade à época dos fatos. É entendimento consolidado desta Corte de Justiça que a coessência da adolescente como ocorreu na espécie não tem relevância jurídico-penal na tipificação da conduta criminosa. Agora, importante, repudiáveis os fundamentos empregados pela magistrada de primeiro grau e pelo relator do acordo impugnado para absolver o recorrido, reproduzindo um padrão de comportamento judicial tipicamente patriarcal. A miúde observada em processo por crimes dessa natureza nos quais o julgamento recai inicialmente sobre a vítima da ação delitiva para, somente a partir daí, julgar-se o réu. No caso em exame, e aí prossegue o relator, a vítima foi etiquetada como uma adolescente aspas desvincilhada de preconceitos e preconceitos fecha aspas muito segura e informada sobre assuntos da sexualidade pois sabia o que fazia julgou-se a vítima pois ao final aspas não se trata de pessoa ingênua fecha aspas desse modo tangenciou-se a tarefa precípua do juiz de direito criminal que é de julgar o réu ou antes o fato delituoso a ele atribuído em igual direção caminhou o magistrado de segundo grau ao acerir que o vínculo afetivo que a vítima nutria por seu padrasto é aspas condição do afastamento da aludida violência presumida fecha aspas haja vista que nas palavras do desembargador relator aspas tal afeto deve imperar neste afastamento por ser legítimo e até moral fecha aspas nenhuma relevância se conferiu nas decisões vergastadas ao fato de que o réu encontrava-se como padrasto da ofendida na condição de substituto da figura paterna da ofendida e que portanto na acurada percepção da desembargadora revisora em voto dissidente aspas cabia a ele zelar pelo adequado desenvolvimento e psicológico da vítima e não desvirtuá-la a prática de atos que indiscutivelmente afasta a menina da ingenuidade que seria adequada à sua idade faço referência a esse acórdão como um acórdão também paradigma para compreensão ou uma nova compreensão de qual é o caráter que precisa ser dado no momento da análise de delitos de violação sexual quando nós estamos tratando de questões como essa nós precisamos pensar sobre uma outra perspectiva longe dos estereótipos tal como fez aqui o tribunal o tribunal recorrido mas nessa excelente decisão da sexta turma de relatoria do ministro do ministro Rogério Schietti nós precisamos buscar uma outra visão uma outra forma uma outra perspectiva ao longo dessa aula nós tratamos a respeito da violação sexual tratamos também a respeito de todas aquelas que são as características principais do processo de vitimização primária secundária e terciária e tratamos também a respeito da modificação e necessária modificação tanto da doutrina quanto da jurisprudência no trabalho com essas que são as demandas de violação sexual especificamente com relação às mulheres dado nosso curso ser direito penal e gênero eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes professora do programa de pós-graduação mestrada em direito do Instituto de Direito Público doutora em direito pela UNB mestre em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul tive o privilégio de contar com a atenção de todos e todas e espero nos encontrarmos no próximo programa tem dúvidas sobre o assunto? mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br e você também